Re-Animal terá muitas características inspiradas em Little Nightmares, mas a proposta aqui é diferente. Caso você esteja meio perdido, Re-Animal é o novo jogo dos mesmos criadores de Little Nightmares que a gente tanto ama. Neste vídeo eu vou explicar por que Re-Animal traz tantas semelhanças e até ideias que não chegaram a ser exploradas em Little Nightmares. Neste vídeo eu vou falar sobre tudo, como de costume né, gosto de fazer um conteúdo bem completo. Lembrando que não estou falando apenas do design e da atmosfera, mas sim de várias ideias, locais e até mesmo da questão da história. Bom, primeiro vamos falar sobre as artes, depois sobre as ideias e por último sobre a história. Falando em história, que história é essa que você está deixando o like, está comentando e não está se inscrevendo? Se inscreve! Não é novidade que desde o lançamento, Little Nightmares teve muito, mas muito conteúdo cortado da versão final. No primeiro Little Nightmares, por exemplo, uma grande área foi retirada do jogo, a área dos banhistas. Anos depois descobrimos que essa área realmente existia e os banhistas tem um visual bem semelhante aos convidados. Opa, deixa eu corrigir aqui. Na verdade eles são os convidados, ou eram né, não sei se eles mudaram o conceito. Porém, eles usavam máscaras e eles estão sempre se limpando, pois tem uma sensação constante de sujeira. Curiosamente, esses banhistas voltaram em The Songs of Nightmares, o podcast, até uma arte bonitinha da Six limpando um deles. E também uma arte da área em si, que seria bem grande. Mas e aí, como isso se conecta com o Reanimal? Foi revelado que o jogo terá diversas criaturas, e uma delas lembra bastante os banhistas. Porém, em Reanimal, as coisas são um pouco mais... sombrias. A ideia original em Little Nightmares era colocar a área dos banhistas dentro do The Mall. Mas não combinava muito, e eles precisavam lançar o jogo. Resumindo, seria uma área que a Six teria que passar por alguns desses banhistas enquanto eles se esfregam. Mas com um detalhe deles estarem... pelados. Cobrindo apenas a parte de baixo com sabão, né? E sim, eles eram convidados que estavam nessa área do navio. Em Reanimal, foi dito que haverá uma área com nudez e violência explícita, perto de uma ilha com bastante água. Podemos ver alguns seres humanoides, sem pele, que parecem muito humanos, boiando em alto mar. Talvez exista uma área dedicada a isso, mostrando o que aconteceu com eles. Vale lembrar que eu estou deduzindo muita coisa, tá? Já que a Tarsis Studios não gosta muito de falar sobre esses detalhes. Mas é bem provável que essa área seja inspirada na parte dos banhistas, que foi retirada do primeiro Little Nightmares. Parece que finalmente veremos o verdadeiro conceito, o que eles realmente queriam nos mostrar há anos atrás. Outras partes que foram canceladas e que com certeza estarão em Reanimal, inclui a própria cidade pálida de Little Nightmares 2. É muita semelhança. Quem acompanha o canal, sabe que eles cortaram basicamente metade do conteúdo de Little Nightmares 2. Nesse outro vídeo, fixado para vocês, e no primeiro comentário, eu explico melhor. Enfim, o que é uma pena? No jogo teremos a área do cinema, do barbeiro, da estação de trem, a padaria e o mercado. Havia também uma vasta área da floresta que teria muitos segredos. E sim, explorando mais os animais. Sabemos que em Little Nightmares 2, essa parte foi mal elaborada. Mas vamos por partes, né? Muita informação de uma vez só. É bom, 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 calma. É evidente que em Reanimal iremos andar por uma cidade. E o tema principal do jogo é que nossos amigos desapareceram. E vamos passar até pelo inferno para achá-los. Provavelmente cada um estará em um local diferente. Sendo cada área mais esquisita do que a outra. Vemos, por exemplo, os dois irmãos passando pela cidade, chegando, o que seria perto de uma ilha que lembra muito uma praia, ao cinema e até mesmo a estação de trem. Todas, repito, todas essas áreas estariam sim em Little Nightmares 2, que seria um conteúdo disponível em uma futura DLC. Até mesmo os animais seriam idênticos ao que estamos vendo em Reanimal. E aqui está uma prévia do que muito possivelmente estará em Reanimal. O cinema, por exemplo, já vimos que vamos passar por ele. Isso foi mostrado no trailer. A área do barbeiro, basicamente, já estava com um conceito artístico pronto. E até o lugar em si já tinha sido moldado. A padaria também seria um pouco menor, mas a ideia também estava já pronta. Onde as crianças perdidas teriam que passar, sem chamar a atenção do padeiro. Enfim, todas essas áreas já estavam prontas, com um conceito já pronto. E aqui vem a cereja do bolo. As crianças perdidas. Agora conta comigo, pessoal. Em Reanimal, são quantas crianças no total? Sim, são cinco. E em Little Nightmares, era pra ser quantas? Cinco também. Claro que eu estou excluindo a Six e o Mono, pois eles não seriam jogáveis na DLC. A menina ruiva, o menino negro, o garoto do pirulito, o menino fantasma e a criança corajosa. Cada um estaria em um lugar diferente da cidade pálida e, obviamente, teríamos que tentar fugir dali ou encontrar um local mais seguro. Não posso dizer precisamente o que iria acontecer, porque isso é impossível, mas seria mais ou menos isso, de acordo com os vazamentos. Em Reanimal, cada criança estará em um local diferente nessa ilha misteriosa também, que esconde diversos segredos. Não acho que a história vai se desenrolar exatamente como seria em Little Nightmares 2, mas acredito que muitas das ideias estarão sim no jogo. Em Reanimal, embora a ideia lembre muito Little Nightmares, tanto no que diz respeito ao mundo, às criaturas, às crianças e ao mistério, foi dito que o jogo terá um tom bem diferente e mais adulto. O jogo vai focar bastante no terror psicológico, o que lembra bastante até Silent Hill, principalmente no mistério. E não sou eu que estou inventando isso do nada, tá? Eles mesmos disseram, os desenvolvedores da Tarsis Studio. Reanimal explora temas de transformação, morte e reanimação, com criaturas inspiradas em híbridos de animais e monstros humanoides distorcidos. Esse conceito parece se assemelhar bastante às histórias com Pet Sematary, de Stephen King, com personagens que passam por uma transição horrível. Quem conhece? Recomendo. Onde a linha entre predador e presa é desafiada. Enfim, não sei se vocês perceberam, mas no trailer há um foco bastante em uma grande ovelha. E eu acredito que ela seja um dos grandes vilões e reanimal. Na verdade, todos os monstros que aparecem ali, eu acho que vai ter um foco gigantesco. Mas vamos... Mas peraí que eu vou te explicar em detalhes. Eu acredito que à medida que o jogo progrida, esses animais vão passando por mutações. E os humanos também, as criaturas humanoides, na verdade, né? Até chegarem ao seu limite ou até se transformarem em algo totalmente bizarro. Isso acontece tanto com os animais quanto com os adultos e outras entidades que habitam essa ilha. O trailer começa mostrando uma ovelha morta. Eu acredito que ela vai começar a se moldar a partir daquele momento. A mesma ovelha que aparece no início é a mesma que aparece no final. Já gigante, toda distorcida, com vários braços. E acredito que isso não vai acontecer apenas com ela, tá bom? Olhem a semelhança. É a mesma ovelha, é a mesma criatura nessas três imagens. O porco, por exemplo, também vai crescer e se tornar gigante. Vale lembrar que nem todos os animais são ruins, tá? Há uma parte, por exemplo, em que vemos um menino fazendo carinho no porco. Não sei como isso vai se desenrolar, mas a ideia até que é interessante. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu percebi que essa criatura humanoide dessa imagem é a mesma que aparece no trailer. Porém, ele está bem maior. O que indica que ele também será um grande vilão em uma certa parte do jogo. E ele também vai crescer e se tornar mais grotesco conforme a jornada for passando, né? Cada vez mais assustador. Bom, enfim. Esse trecho está bem interessante, já que sugere a evolução das criaturas. Será um elemento importante no jogo. Assim como a transformação constante do ambiente e dos inimigos que aumenta a tensão e o mistério. O que será que está acontecendo? Muitas ideias de Little Nightmares estarão presentes em Re-Animal, como o uso de animais, temáticas, mais voltado para o público adulto e a história mais sombria. Embora seja difícil imaginar algo mais sombrio do que Little Nightmares, né? A história, assim, né? Bom, mas eles prometeram que promete ser algo ainda mais assustador. E sim, eles publicaram isso. No site oficial, eles afirmaram, abre aspas, estamos de volta com o nosso novo projeto mais assustador de todos, Re-Animal. Eles disseram que é uma evolução natural do que eles já fizeram antes com Little Nightmares. Mas agora com uma abordagem mais madura e mais perturbadora. Mais perturbadora, meu Deus. Re-Animal é um novo jogo de aventura de terror desenvolvida pela Tarsis Studios. Os criadores de Little Nightmares, ambientado em um mundo sombrio e surreal. O jogo foca na jornada cooperativa de um irmão e uma irmã tentando resgatar seus amigos desaparecidos. Mas isso é só a ponta do iceberg. Eu ia falar sobre uma teoria aqui, mas vou deixar pra outro vídeo. Eu descobri como vai ser a história de Re-Animal. E você vai ficar maluco com essa teoria. Eu tenho certeza que vocês vão ficar metes. Bom, semana que vem eu posto. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, pois tem vídeo todo dia. Tamo junto e... Falou! Valeu!